Vai! Vai! Pela estrada no seu caminhão Pra lá no peito a sombra de um bravão Eu tinha um sonho de vir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voada no ventre Mas enquanto isso não está Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Essa é a história de um novo herói Pra ver os compridos arrolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Pra lá no peito a sombra de um bravão Eu tinha um sonho de vir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voada no ventre Mas enquanto isso não está Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Saudade vai, vai, vai